Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, edição desta quarta-feira, hoje é dia 8 de abril de 2020, a partir de agora tem o Nilson Araújo levando prestação de serviço, muita informação para você de toda parte do mundo através da internet, vamos lá, vamos colocar aqui o WhatsApp, participação popular pelo WhatsApp que é o 997824426, problemas aí na sua rua do seu bairro, fique à vontade e também vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos programas, novos vídeos postados aqui no nosso canal, ok minha gente? Muito bem, vamos que vamos, que hoje é quarta-feira, meio de semana, olha eu começo trazendo uma notícia na área policial, atenção, tivemos aqui em Santa Bárbara do Oeste um homicídio simples, um assassinato ocorreu ontem por volta do meio-dia no bairro Residencial Furlan, é isso mesmo, olha aí, a acusada seria a própria esposa, faleceu o doutor Clóvis Padovense, ele que era uma pessoa muito conceituada, inclusive informação que chegou agora há pouco para nós aqui, ele era autor de vários livros e recebeu diversas premiações ao longo de sua carreira, olha aí, o crime ocorreu ontem devido a uma discussão, isso, uma discussão ontem no horário do almoço, bem no horário do almoço, o casal estava ali almoçando, houve essa discussão, ele teria ido para cima da esposa, a esposa, segundo ela, em relatos à polícia militar, em legítima defesa para se defender, acabou desferindo, ele acabou sendo atingido com golpes aí de talheres, de uma faca, então, é informação que chega, o boletim de ocorrência foi registrado no primeiro distrito policial ontem, e também, hoje, no plantão policial, foi constatado a morte do doutor Clóvis Padovense, que deixa aí dois filhos, é isso? Olha aí, essa morte lamentável aqui em Santa Bárbara do Oeste, esse crime que ocorreu, e as pessoas aí estão todas sentidas, claro, com essa situação, a gente sabe que, olha aí, com esse problema de isolamento social, é o que eu venho citando, infelizmente, os crimes, os feminicídios, as discussões aí dentro de casa acabam aumentando, crescendo mais, mas, olha aí, bastante conceituado o doutor Clóvis, é essa discussão que levou a vida dele e os meus sentimentos amigos, familiares, dessa pessoa que era bastante conceituada, tá? A polícia militar foi que atendeu a essa ocorrência, minha gente, olha aí, a esposa, né, depois do acontecido teria chamado, né, os vizinhos teriam socorrido, né, foi lá para dar ajuda, ajudar a esposa, porque o doutor Clóvis estava com ferimentos, né, e aí a polícia foi e veio junto com o corpo de bombeiros, né, mas não resistiu, foi até o pronto-socorro a Edson Mano, foi submetido a uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O horário do sepultamento aqui do doutor Clóvis vai ser hoje meio-dia e meia, esse é o velório, né, o velório já começa a partir do meio-dia e meia, e o sepultamento vai ser às três e meia da tarde, no cemitério Campo da Ressurreição, aqui em Santa Bárbara do Oeste, então, portanto, né, esta morte, este assassinato hoje, a esposa acabou falando que houve essa discussão no bairro residencial Furlan, que era onde eles residiam, houve essa discussão então, e aí, nessa discussão, infelizmente, o doutor Clóvis Padovese foi ferido aí com uma faca, né, é por isso que eu falo, nós temos que tomar muito cuidado, né, todo cidadão tem que tomar muito cuidado com tudo que você vai fazer de cabeça quente, né, uma pequena discussão, uma pequena discussão que pode, infelizmente, acabar com a vida de duas pessoas, né, dessa que, infelizmente, não resistiu e também a esposa que, certamente, vai ser, já foi, inclusive, indiciada e vai ter que responder pelo crime de homicídio simples e assassinato aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, mesmo com o novo decreto da prorrogação da quarentena em todo o estado de São Paulo, válido para os 645 municípios do estado, ontem, dia 7, terça-feira, as ruas de Santa Bárbara do Oeste estavam lotadas, cheias de pessoas, como nas imagens que nós mostramos ontem, aqui nas lotéricas, e para tentar impedir a presença na área que, né, que compreende as lotéricas e agências bancárias, a Guarda Civil Municipal, no período da tarde de ontem, fez o fechamento da Rua Santa Bárbara, próximo a essas agências bancárias, né. Então, nós temos aí essa situação, ontem foi um dia, inclusive, de época de pagamento, é o que eu falo, como evitar que as pessoas não deixem, não saiam de suas casas, né. E ainda mais agora com essa liberação do auxílio emergencial, hein. Olha aí, R$ 600,00, que começa a ser liberado a partir de hoje, aqui em Santa Bárbara do Oeste, o país todo. Olha, começou então a ser pago hoje esse auxílio emergencial, muita gente tá com dúvidas, R$ 600,00 aí liberado do governo federal para os brasileiros nesta crise de combate ao Covid-19. Quem terá direito, né, quem terá direito? Será que eu tenho direito? Será que você tem direito? Né, essa é a pergunta que você faz. É, e tem pessoas ainda que vão poder, né, poder receber como as mães solteiras, né, que tem o papel de mãe e pai também, até R$ 1.200,00, né, que já esteja, né, escrito lá no Cadastro Único de Programas Sociais. Então, a partir de hoje, hoje, atenção, quem tem conta no Banco do Brasil, quem tem conta também na Caixa Econômica Federal, os demais trabalhadores terão de se cadastrar no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou no site e que começarão a ser pago até o dia 14 deste mês. Vamos lá? Quem tem direito? Vamos mostrar aqui, vamos explicar certinho para você. Quem tem direito a este auxílio emergencial? Você tem que ser maior de 18 anos, que esteja empregado ou exerça atividade na condição de microempreendedores individuais, que é o MEI, contribuinte individual da Previdência Social, trabalhador informal. Pertença à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo, que é de R$ 522,50, ou cuja renda familiar total seja de até 3 salários mínimos, que é de R$ 3.135,00. Então, quem tem direito tem que entrar nessas condições, esses são os requisitos. Tá bom, gente? Quem não tem direito, vamos colocar aqui na tela, quem não tem direito, quem tem emprego formal ativo, ou seja, com carteira assinada, pertence à família com renda superior a 3 salários mínimos, que é de R$ 3.135,00, ou cuja renda mensal por pessoa maior que meio salário mínimo, que é de R$ 522,50. Está recebendo também, quem está recebendo aí o seguro desemprego, não tem direito. Tá certo, minha gente? Então, tem mais aqui também? Olha lá. Quem não tem direito, está recebendo benefícios previdenciários, você que é aposentado, é assistido aí, também não tem direito, ou benefícios de transferência de renda federal, com exceção o do Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família tem direito. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima do teto, no valor de R$ 28.559,70, em 2018, de acordo com a Declaração do Imposto de Renda. Está certo? Está aí uma pequena explicação para você entender melhor. Tem um aplicativo aí, Josué? Como que eu vou fazer para fazer o cadastro? Como que eu faço o cadastro desse auxílio emergencial? Então, vamos lá. As pessoas que não são cadastradas no Cadastro Único, mas que têm o direito ao auxílio, poderão se cadastrar no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, que está disponível nas lojas Play Store, da Apple Store, ou no site auxílio.caixa.gov.br. e também que você pode encontrar esse link no próprio site da Caixa Econômica Federal. Está falado? Muito bem. Acabou. Acabou o programa? Então, está certo. Olha, você vai se inscrevendo no canal, compartilhe aqui o nosso programa, está certo? Compartilhe aqui o nosso programa para que você possa estar divulgando também aí para os seus amigos. E olha, a qualquer momento eu volto com informações sobre este homicídio, esse assassinato que teve hoje em Santa Bárbara do Oeste. Você está vendo aqui no nosso telão no fundo o Dr. Clóvis Padovense, uma pessoa muito conceituada aqui na cidade, no Brasil, no mundo. Ele foi assassinato. A principal acusada é a própria esposa. Eles teriam, né? Eles tiveram uma certa discussão no momento que eles estavam ali almoçando no dia de ontem e aí ele foi para cima da esposa segundo relatos dela no boletim de ocorrência e aí ele acabou sendo desferido com golpe de faca. Ela estava com os talheres em mãos, eles estavam almoçando e aí ele acabou sendo atingido, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo nesta madrugada. Então, a qualquer momento nós voltamos com informações sobre esse caso, sobre essa morte desse empresário contabilista conceituado aqui em Santa Bárbara do Oeste. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Uma ótima quarta-feira para você. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.